Você está no canal Hot Notícias. Pessoal, vamos trazer uma notícia bastante animadora aí para os fãs do casal Brumar. Nós aqui no canal, que sempre colocamos informações atualizadas aí de Bruna Marquezine e Neymar, principalmente esses dois juntos, temos algo revelador para vocês. Depois de tudo isso que o Neymar está passando, eles... Bom, aguarde. Estamos falando de casamento, estarem juntos e felizes. Exatamente. Vocês já comentem aqui se vocês querem que o casal Brumar volte ou não. Sim ou não? Vai. Comenta aqui. Porque nesse vídeo trazemos revelações do vidente Carlinhos, que nos surpreendeu e disse que eles vão voltar. Não só vão voltar. Não, galera. Não. Não é uma simples volta. É casamento. Isso. Casamento. Questionado sobre a Bruna Marquezine perdoar o Neymar, ele disse que sim, que a Bruna Marquezine vai perdoar, mesmo com tudo isso que aconteceu, porque, em outras palavras, o amor deles é muito maior do que qualquer adversidade. Vamos pensar bem. De certa forma, tem razão. Olha quantas idas e vindas que eles tiveram aí. O Neymar, podendo ter tantas mulheres nesse mundo, ele sempre está voltando para a Bruna Marquezine. Nesse ponto, eu concordo com o vidente. De fato, eles têm muito, mas muito mesmo para voltar. E poderem, de fato, dar certo. O vidente Carlinhos foi enfático. Ele não titubeou quando foi perguntar. Disse, na hora, sim, vão casar, vão ficar juntos, vão ser felizes e superar tudo isso e o que está acontecendo. Nós, aqui no canal, já tínhamos colocado uma outra sensitiva que disse a mesma coisa. Tínhamos também outras informações de que eles estariam juntos, mas essas mesmas aí, até hoje, não foram confirmadas. Eu também acho bem difícil, por conta de tudo que aconteceu recentemente, só nos resta aguardar e torcer que o vidente esteja certo. Comenta aqui, deixa sua opinião, deixa seu like, se inscreve no canal Notícias dos Famosos, aqui no canal Hot Notícias. Comenta aqui, deixa seu like, se inscreve no canal notícias.